Boa tarde amigos do Autos e Revendas, meu nome é Jefferson, sou operador de crédito para Cascavel e região. A você meu amigo que está precisando de dinheiro para pagar aquela dívida, reformar a sua casa ou até mesmo realizar um investimento, me procure, faça uma simulação sem compromisso. Tenho certeza que faremos bons negócios. A Omni acredita em você. A Omni é para todos. A Omni é para todos.